Galerinha, beleza? Hoje faz um ano que eu ganhei de presente um Mega Everdrive Pro do Krix, né? E aí, será que valeu a pena? Compensou? Quais são os pontos positivos e negativos desse aparelho? Então, bora lá, vamos descobrir! Vamos lá, falando um pouquinho agora sobre o Mega Everdrive Pro, eu sei que vocês não estão entendendo nada do meu cabelo, mas o Facebook me lembrou que há um ano atrás eu tinha recebido um Mega Everdrive Pro, inclusive eu fiz questão de gravar com a mesma roupa. Mas, compensou esse novo Everdrive Pro? No meu caso, sim, né? Porque eu ganhei ele de presente do Krix, né? E eu explorei ele ao máximo, né? Então, vamos lá! Pontos positivos e negativos, esse Everdrive é capaz de rodar Mega Drive, Master System, jogos de Nintendinho, Sega CD, e ele precisa de o adaptador 32X para rodar jogos de 32X, né? Então, tá aí um ponto aí que é bem legal só por si só. Só de rodar Nintendinho, que é um bônus, né? Assim o Krix anunciou, né? Eu acredito que eu ganhei esse cartucho aqui do Krix porque eu fui a primeira pessoa, o primeiro brasileiro a fazer o anúncio desse Everdrive Pro, né? E o vídeo bateu 5 mil visualizações na época, tá? Um ano se passou e esse Mega Everdrive Pro, ele só me trouxe alegria, né? E, ao longo do tempo, eu descobri várias e várias coisas bem legais sobre ele, né? A primeira, como eu já disse, é que ele roda Nintendinho, e eu tô rodando o jogo Warlords aqui, ó. Despausa aqui, ó. Eu sou a navinha amarela ali em cima ali, ó. Não dá nada, tá? Então, Nintendinho, ele já roda. E a gente desliga e liga ele aqui, ó. O que a gente tem aqui? Uma das curiosidades, esse Everdrive, ele é capaz de rodar o jogo Doom, né? Pra PC, né? Na verdade, é uma versão convertida pra Mega Drive. Doom 1, 2 e 3. O 2 e o 3, ele ainda tá sem áudio. Mas o 1 tá rodando perfeitamente. Então, fica aí esse ponto positivíssimo. Na tela inicial aqui, eu fiz aqui a separação perfeita do Everdrive Perfeito Pro do colecionador. Eu coloquei aqui alguns sistemas, como o CG1000 e ColecoVision. Esses dois FUNSETs, eles não funcionam nesse Everdrive. Mas estamos aguardando uma atualização pra que ele funcione. O seu concorrente Mega SD, ele funciona essas duas bibliotecas. Porém, ele não funciona Nintendinho. E a biblioteca do Nintendinho é muito maior comparada do ColecoVision. E a do CG1000, né? Então, fica aí esse ponto aí. Sobre MSX, ele também não funciona MSX. Só o Everdrive do Master System consegue fazer isso. Inclusive, eu deixei até o card aqui, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do Everdrive do Master System. Olha só, um ano de Mega Everdrive Pro. Esse aqui é o primeiro ano de Everdrive Pro meu, né? Mas ele já tá aí aproximadamente um ano e meio. Dependendo da data de gravação desse vídeo aqui, né? Mas aí a gente vem aqui no Everdrive Perfeito Pro Sega CD. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei Sega CD e Mega CD, tudo bonitinho, tudo organizadinho. Esse cartucho, ele dispensa o uso do Sega CD e do Mega CD. Você não precisa ter esses consoles. Ele roda diretamente. Você baixou a ROM, colocou, ele vai rodar, vai fluir certinho, tá? E aí tem um outro ponto bem legal de ressaltar, que é as MSUs. E o que seria MSUs? Já expliquei isso em vários vídeos. Eu vou deixar um card aqui do último vídeo que eu gravei sobre as MSUs de Mega Drive, tá? Então, vamos lá. MSUs são ROMs de Mega Drive que tem músicas originais, né? O arranjo, a orquestra, a metálica, né? Então, é bem legal. Então, você pega alguns jogos aqui, vou dar alguns exemplos aqui. Golden Axe, Afterburn, Animaniacs, Art of Fighters, com músicas dos arcades, né? Street of Rage, Street Fighter, Rock and Roll Race, Top Gear. Todos com as trilhas sonoras originais. Então, tá aí um outro ponto bem legal. Uma das curiosidades desse vídeo é o Mega Disk Interceptor. Esse aqui é o primeiro Everdrive de 1990. Ele é isso aqui, ele vai em cima do Mega Drive, olha que legal. E ele também tem o Mega Disk Adapter System Super Magic Drive, olha que nome gigantesco. SMD 800, né? E esse daqui é um dos primeiros Everdrives de Mega Drive. E muita gente não conhece, porque além dos primeiros modelos de Everdrive, existiam vários outros modelos de Everdrive. E ao longo do tempo, a comunidade não sabia qual que era o melhor, qual que era o mais viável, qual que era o mais barato. E o porquê que outros custavam tão caros, né? E eu fiz esse vídeo aqui, eu vou deixar um card pra vocês, sobre a história de todos os Everdrives pra Mega Drive. Nesse vídeo eu explico todas as diferenças de todos os Everdrives. Quais são os Everdrives que precisam de atualizações. Quais são os Everdrives piratinhas que quebram, que blicam, que param de funcionar e você perde dinheiro com isso. Nesse vídeo eu expliquei tudo certinho. Uma das curiosidades bem legais é que o Mega Everdrive Pro, ele passou sobre atualizações ao longo desse primeiro ano. E uma dessas atualizações é o background dele, né? Que é essa imagem aqui em movimento, em transição. Que dá pra você colocar outras e também dá pra você criar as suas próprias e colocar de fundo, né? Isso é uma parte mais técnica de programador. Já tentei mexer com isso, mas eu não entendi, não manjo muito. Aparentemente tem, acho que, umas 80 disponível na internet. Dá pra você baixar, trocar, colocar um desenho, colocar uma frase. E assim, toda vez que você entrar no seu Everdrive, você vai ter a sua tela de background se mexendo ou uma imagem estática. Uma das perguntas bem frequentes que a galera me pergunta, qual é o melhor Everdrive de Mega Drive? Tá aí uma coisa que nem eu mesmo sei responder, mas eu quero que vocês compreendam o meu ponto de vista, né? Então vocês mesmos vão poder decidir qual é o melhor, né? O que tá rodando aqui é um Mega Everdrive Pro do Krix, mas existe um Mega SD da Terra Honor. Esse Overdrive da Terra Honor, ele é muito bom, né? A nível do Krix. Porém, eu não gosto do layout do Terra Honor, né? Que ele tem uns layouts diferentes. Eu acho que o Krix, ele é mais povão, minha opinião pessoal. Porém, eu também não tenho o Mega SD pra dar um veredito final, tá? Sobre o que que roda e o que que não roda. O Mega Everdrive Pro, ele roda tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês, exceto o CG1000 e com a Ecovision. Já o Mega SD, ele roda com a Ecovision e CG1000. Então ele já roda duas bibliotecas. Porém, o Everdrive Pro, ele roda Nintendinho. E Nintendinho, a biblioteca é muito maior que essas duas, né? Então eu acho que compensa mais o Everdrive Pro. Porém, existem as ROMs mais MD. Que ROMs que são essas, colecionador? Bom, lembra que eu citei pra vocês aqui as ROMs MSU? Então tá aqui, as MSUs, elas estão aqui. Você clica nelas, você vai abrir a pasta e tem os arquivos, né? Esses arquivos são arquivos muito grandes, né? As músicas geralmente estão em WMA, W-A-V. Que é um formato de música muito grande. Então você pega uma música que você baixa aí no YouTube. A música tem 3 MB. No formato W-A-V a música tem 100 MB, 300 MB, 400 MB. É foda, pai. Mas o formato Mega, mais MD, MD+, esse formato, ele permite você colocar ROMs em MP3. Olha que legal. E as ROMs de MP3 são mais leves, né? E aí, o Mega Everdrive Pro, ele não roda ROMs mais MD, MD+, e aí é foda. Por quê? Porque esse mais MD, MD+, é só para o Mega SD. E o Mega SD, ele está ganhando muito mais jogos do que o Mega Everdrive Pro. Então estamos aguardando uma atualização do Krixx para que tenha esse suporte de rodar mais MD, MD+. Por quê? Sendo assim, se o Krixx for lançar uma atualização sobre isso, esse aqui, no meu ponto de vista, vai se tornar o Everdrive mais poderoso. Lembrando que as MSUs que rodam aqui, rodam também no Mega SD da Terra Owner. Então é bem legal o Everdrive da Terra Owner. Em termos de MSU e mais MD, ele está rodando praticamente tudo. E aqui só está rodando MSU. Então são pontos negativos, positivos e negativos, tá? Sobre o suporte geral, no geral, os dois estão tapau a pau ali. Eu prefiro mais o Everdrive do Krixx, porque eu já me identifiquei com os produtos do Krixx, desde o X3, os Everdrives Piratinha, entre outros. Colecionador, quanto custa um Mega Everdrive Pro? Bom, ele foi lançado originalmente com um preço de 230 dólares, se eu não me engano. Se eu não me engano. E aí, fazendo essa conversão direta, ele chega em torno de 2.500 reais para o Brasil. Por quê? Porque é Brasil, né? Por isso a minha matemática não está errada. Mas ele chegou no mercado livre. Inclusive, eu gravei até um vídeo sobre isso, custando 1.700 reais. Eu achei que não ficou tão caro comparado a um ano atrás. Então está aí um ponto de vista. E aí, uma das grandes vantagens do Everdrive Pro é que ele substitui esses dois consoles. Esse Mega SD e esse Mega SD também, né? Na verdade, eu queria mostrar aquele ali, que é o Mega SD. E esse é o Sega SD americano de gaveta. E esse aqui é o de tampa, né? Ele substitui esses dois consoles, então você já economiza aqui. Porque esses dois consoles aqui, se você for pagar ali, no mínimo, mais barato. Nesse aqui, você vai achar uns 800, 700 reais. Então você já economiza 700 investindo nele. Eu costumo dizer que o Everdrive Pro, ele é investimento, né? No site do Krix, ele recomenda você usar, se eu não me engano, é cartão de 128 gigas. Eu estou utilizando aqui um cartão de 256 gigas, tá? E esse cartão, ele já está cheio. Não cabe toda a existência. Né, ó. 256 gigas. E uma das coisas também que eu quero ressaltar é que teve gente que já falou que funciona cartão de 1TB. Para você formatar cartões acima de 32 gigas, você tem que formatar com um programa específico, que ele vai fazer o cartão gigante ser reconhecido como FAT32. Assim, você vai poder colocar qualquer cartão em um Everdrive. Os únicos cartões, o cartão mais alto que eu utilizei foi esse aqui de 256 gigas. É, galera. Agora está rodando o Doom do PC convertido para Mega Drive. Eu abaixei o som aqui. Ele roda liso a 30 fps. É uma versão aqui que dá para você curtir bastante, tá? E como eu citei, esse jogo, ele é o primeiro de muitos ports do PC que dá para vir para o Mega Drive com uma qualidade reduzida, tá? E quando eu falei isso, os caras chamaram eu, taxaram eu de louco, né? Mas o Mega Drive Pro, ele usa tecnologia FPGA. Que é tipo, eu não sei explicar. Você não entendeu nada, eu também não expliquei direito. Mas vamos resumir em poucas palavras. É como se ele emulasse a situação. Então, ele vai poder emular tudo aquilo que ele aguenta. E ele aguenta rodar uma ROM do Doom convertida. Então, se futuramente outros produtores, outros desenvolvedores, programadores quiserem converter mais jogos para o Mega Drive, o Mega Drive só vai ter a ganhar. Eu vou deixar aqui um card para encerrar esse vídeo aqui. Para você que é novo no canal, se inscreve aí para dar essa força para a gente. Compartilhe nas suas redes sociais. E aí, o que você achou desse Mega Everdrive Pro? Ele é o melhor? Lembrando que a Terra Owner, ele não consegue rodar essa versão aqui do Doom, tá? Então, esse aqui é exclusivo aqui do Mega Everdrive Pro. Fica aí mais um pontinho, né? Mas, confesso para vocês que eu mesmo, eu estou dividido na balança sobre qual é o melhor Everdrive do Mega Drive. Eu prefiro, porém eu não tenho Mega SD. Eu prefiro o Mega Everdrive Pro, que me atende muito bem. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! É nóis! É, galera. Agora vocês vão decidir qual é o melhor Everdrive de todos os tempos para a Mega Drive. Eu já vou mandar um salve especial para todos os membros nível 1, 2 e 3 e apoiadores com o Pix dessa semana. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!